Em uma das frutas mais populares do Brasil, a goiaba, pode estar a chave para a criação de um novo antibiótico. A descoberta veio de uma pesquisa liderada pelo professor da UCDB, Otávio Luiz Franco. Em laboratório, a proteína presente na semente da goiaba capaz de combater superbactérias, teve esse efeito potencializado por meio da bioinformática. O programa que a gente criou chama Joker, do inglês que é Coringa, e ele separa os possíveis padrões ruins da nossa molécula e insere outros padrões que serão mais potencialmente antibióticos dentro dessa proteína original, criando uma proteína híbrida. Essa proteína híbrida é chamada de guavanina 2 e durante os testes mostrou-se muito eficiente. Esse composto pode atuar contra bactérias que podem causar infecções em humanos e animais, bactérias como, por exemplo, Excherichia coli, que é uma bactéria que pode causar infecções urinárias. Também algumas bactérias popularmente conhecidas como KPC, que são bactérias super resistentes, bactérias que resistem à maioria dos antibióticos, e bactérias também que causam infecções na pele, como o Staphylococcus aureus. Esse resultado veio após um trabalho de mais de 10 anos por parte de Otávio. No laboratório da UCDB S Nova Biotec, ele contou com a ajuda de 40 pesquisadores entre mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos em biotecnologia, como é o caso da Suzana. Além disso, duas instituições no Brasil e três no exterior também deram suporte para a pesquisa. Hoje, ciência de ponta não se faz sozinho. Esse conceito da década de 50, onde um artigo importante só tinha um único autor, não existe mais. Dado o enorme número de diferentes expertises, nós sempre precisamos ter parceiros que saibam o que estão fazendo. O estudo teve uma repercussão internacional. A revista Nature Communications, a mais conceituada do mundo na área da ciência da vida, e extremamente exigente ao avaliar as pesquisas enviadas, publicou um artigo científico referente à descoberta. A Nature Communications aceitou rapidamente e a gente ficou muito feliz que não houve muitas críticas. E provavelmente é o primeiro do Mato Grosso do Sul e um dos poucos que foram publicados saindo de dentro do nosso país. Então, além do meu reconhecimento, é o reconhecimento da ciência no Brasil. Agora a gente consegue atrair olhares do mundo inteiro para a gente, para aqui e para o Estado.